Então, vendo alguns pontos, começando por parte da anatomia, o sistema respiratório ele é dividido em sistemas, na medicina, que seria na medicina veterinária, na parte animal, a gente fala que você tem a parte respiratória superior e inferior, isso mais na medicina humana, quando a gente fala em fisiologia humana, superior e inferior, o que nós temos na parte animal, na fisiologia animal, justamente é o que? A gente tem o sistema respiratório mais cranial e mais ventral, então isso faz com que você tenha, que seria o sistema respiratório superior, a entrada, narinas, você tinha aí as coanas, parte aí também dos sinos nasais, você tem a faringe, e aí entrando aí a traqueia, narinja, entrando aí a traqueia, então você pode ver nesse tubo aqui mais embaixo, aqui mais ventral, aqui o que você tem é o esôfago, onde você vai ter a traqueia, e aqui você tem um corte transversal, longitudinal, melhor dizendo aí, cabeça de um equino, e a gente vê as narinas, toda essa parte aqui dos coanas, você tem todos os conos respiratórios, seios, né, frontais, parafrontais, e aí você também tem a parte de laringe, né, você tem a parte de epiglote, aqui da válvula mais, e aqui você já tem a parte do início da traqueia, tá? Entendente, então isso aí seria a parte que seria o sistema respiratório superior, né, a parte mais cranial do animal. E por último, a gente tem o principal órgão do sistema respiratório, que são os pulmões, né, então os pulmões, eles estão localizados dentro da caixa torácica, né, protegidos dentro da caixa torácica, então aqui a gente tem o que seria o lado esquerdo do animal, né, o flanco esquerdo do animal, aqui o flanco direito, mostrando, né, que é a parte mais na cabeça, aqui já a parte mais caudal do animal, então do lado esquerdo você vê que o pulmão, ele tem, né, ele tem aí toda essa parte iminente dele dentro da caixa torácica, aqui mesmo ele tem os seus limites aí com o trato digestório do animal, principalmente aí das câmaras digestórias do animal, tá? Aqui também, voltando aí o flanco direito do animal, a gente observa aqui no caso um equino, tá? Por que equino, professor? Aqui, ó, o seco desenvolvido do equino, né, você tem já os limites aí com também o sistema digestório equino, principalmente o trato intestinal. Enquanto aqui no bovino, a maior parte da cavidade abdominal é ocupada aí pelas câmaras, né, dos estômagos, né, do, então, rumo, retículo, omaso e abomaso. E aqui você tem o seco desenvolvido dos equídeos, tá? E aí você faz a sua fronteira, né, o limite aí com o, também, o trato respiratório, principalmente com o pulmão aí. Então vai ter uma face, né, do pulmonar em contato direto aí também com o diafragma, que no diafragma aí você tem o contato com as demais vísceras, ok? E aqui mostrando, né, o trato a gente vê aí uma posição que é a traqueia, né, então a gente vê no sentido caldo-cranial, tá? A visão nessa parte de baixo está inserido aqui o diafragma, e logicamente por ele você tem a passagem, né, de veias, né, como a horta, você tem a artéria horta descendo, é caudal aqui, você tem outros tratos aqui, como também por parte do esôfago, que vai desencarna, desembocar, né, parte do alimento aí no sistema gástrico, né, do animal, seja aí poligástrico ou monogástrico, então você vê aí o pulmão, e o pulmão ele tem diferentes lobos, né, como vocês podem estar, vocês estão observando aí. Certo? Bom, aqui mostrando a anatomia já com mais, todo o sistema respiratório, então é composto, né, a parte anterior, né, que seria a narina, então você tem a cavidade nasal, as coanas aí, que fazem parte também dessa troca de calor, a regulação térmica de alguns animais, então a língua aqui, no caso, mas principalmente aqui, parte de farinha, laringe, e aqui você tem a traqueia, tá, que ela é ventral ao esôfago, e a partir daí você tem as ramificações em bronquios, bronquíolos, tá, e o órgão, né, os órgãos aí, o pulmão esquerdo e pulmão direito, tá. A gente vai falar mais, principalmente, dito agora, as questões da fisiologia, bom. Ainda, com relação ao que eu falei pra vocês da ramificação, né, você tem a traqueia, você tem o bronquio e o traqueal, e aí você tem bronquio principal direito, bronquio principal esquerdo, e aí que ramificam-se em bronquíolos, tá, até você chegar nos espaços de troca gasosa, aí já são os pequenos envolvidos aí na microcirculação também, tá. Bom, sistema respiratório, a função dele é justamente promover a movimentação de gases, né, então essa movimentação dos gases, ela se dá de maneira passiva, né, por meio dessa difusão de gases, e isso só é conseguido, né, só se consegue esse êxito da difusão de gases de uma forma mais passiva, justamente por ocorrer uma relação bastante específica e importante, né, totalmente dependente do sistema respiratório com o sistema circulatório, tá, que a gente vai ver aí que tem entre questões de pressão hidrostática, pressão esmótica, que estão responsáveis por essa transformação, essa movimentação dos gases aí, tá. Então a função do sistema respiratório, além da movimentação dos gases, logicamente também é fazer o equilíbrio ácido básico, né, já que os gases oxigênio e também o gás carbônico, eles representam íons que isso vai determinar também o equilíbrio ácido básico, por exemplo, uma saturação muito grande de CO2, ela vai desencadear respostas para tentar equilibrar a saturação com o nível de oxigênio, né, e logicamente para isso a presença de oxigênio e gás carbônico nos vasos está relacionado com o processo necessário ou o que determinou o processo de respiração celular, tá. Então todo esse processo, né, para a respiração, uso de oxigênio e eliminação de gás carbônico vai dar o equilíbrio necessário para todo o organismo e seu funcionamento normal, tá, então vai dar aí o que a gente chama de homeostasia ou homeostase corpórea, tá. Aqui mostrando a imagem, né, do sistema respiratório de um bovino e o contato, né, mostrando aí a sua anatomia e também a topografia mais ou menos dos órgãos aí com relação aos outros sistemas, mostrando o sistema digestório, que vai ser o nosso próximo assunto também, tá bom? Então como que se dá a respiração? Através de um mecanismo chamado ciclo respiratório. Então ciclo, uma forma, né, que você tem começo, meio e fim, e aí recomeça novamente. Então o ciclo respiratório, ele se inicia pela inspiração e também expiração. Então o ciclo se dá em inspira, expira, inspira, expira. E logicamente para a etapa desse ciclo a gente vai ver as suas características, né. Então a expiração, todo mundo sabe, é o influxo, né, a entrada de ar no sistema, tá. Então para a entrada de ar o que que se faz? Você tem uma expansão do tórax, né, do volume toráxico do animal. E essa expansão do volume toráxico se dá por meio de contração de alguns músculos, né. Principalmente de uma contração de um músculo chamado diafragma, né. Então essa contração a gente dá o nome de contração diafragmática. A contração da musculatura intercostal, né, só aquela camada muscular que fica entre as costelas. Então a contração deles determina o que é o aumento dos espaços intercostais. E o movimento consequente dessas costelas, pra quê? Pra aumentar o volume toráxico. Não adianta nada se você tiver o que? A diminuição desses espaços intercostais, diminuindo o volume toráxico. Isso vai acontecer na expiração, que é o que? A fluxo da saída de ar, né. Que aí você tem um movimento contrário. Vai relaxar o diafragma, né, relaxar a musculatura intercostal. E consequentemente você vai ter o que? Uma diminuição do volume toráxico, tá. Tem ainda os chamados músculos expiratórios, né, que estão envolvidos na expiração. Não é que você tenha uma denominação de musculatura expiratória. Não, né, justamente o que dá aquela fuma, né, que você tem aquela exaurida de ar final, digamos assim, um resíduo de ar que você tem nos pulmões. E isso faz com que você tenha a associação de óculos músculos relacionados, provavelmente, à musculatura de pescoço, de tensão traqueia, musculatura mucal, faz com que você tenha também a saída, fluxo e também musculatura abdominal, né. A capeta, o abdômen, contrai o abdômen, você tem uma maior, uma mão, né, praticamente a força, né, os órgãos ali, os vísceros que estão presentes na cavidade abdominal contra a cavidade torácica e isso vai fazer o que? Vai espremer, vai apertar, fazendo com que você tenha diminuição. Então, esse aumento de volume torácico e diminuição de volume torácico é o que a gente chama de padrão respiratório, tá. Então, um ponto bastante importante de a gente falar, gente, que são essas musculaturas abdominais, intercorsais que eu falei pra vocês, o padrão respiratório do animal. Então, vocês vão ver que muitas vezes o padrão respiratório, a inspiração, expiração, ela se dá de maneira simétrica, tá. Ela podendo ser mais demorada ou mais rápida, aumentando a frequência, né, aumentando esse padrão respiratório. E isso se dá o que muitas vezes vocês já ouviram falar, né, se for o exame médico, alguma coisa que foi, como é que tá a sua frequência respiratória, né. É o padrão respiratório seu, se tá acelerado ou se tá mais brando, tá bom. Bom, falando ainda desse padrão respiratório, né, entre as espécies animais você tem pouca variação, né. Alguma diferença aí é mais questão de curiosidade é o equino. O equino, ele vai ter duas fases desse padrão respiratório, tá. Elas são simétricas, suaves e assimétricas, realmente contínuas, mas só no equino que ele vai ter aí duas fases. Ele vai ter uma inspiração seguida de uma nova inspiração em decorrência aí de você ter maior número de neurônios inspiratórios. Isso tem a ver também com a performance do animal ao exercício, maior adaptação do animal ao exercício, a força motora, o que faz do equino ser muito mais resistente do que outros animais, né. Equídeos, vamos falar principalmente, tá. Então, mas geralmente as fases são suaves, são simétricas, tem de uma forma mais contínua e que pode variar dependendo da percepção, da adaptação do animal ao local, né. Uma situação, algum momento que tá associado, né. Então, por exemplo, a gente tem aí que seria um suspiro. Só um exemplo dessa adaptação. É uma inspiração rápida, né, e a inspiração mais lenta, tá. Mas não adianta, você vai inspirar pouco e expirar mais. Vai chegar um ponto que o seu organismo, né, o seu próprio seme, não vai conseguir manter isso muito frequentemente. O que ele vai fazer? Ele vai começar a compensar. Você vai expirar, inspirar, mais ar, mesma coisa do animal, e expirar normalmente também, sendo simétrico com a inspiração. Não tem como você expirar, expirar muito e inspirar pouco. Uma hora o seu organismo vai compensar, tá. E aí, quando a gente fala na fisiologia do sistema respiratório animal, a gente tem dois tipos de respiração. A gente tem a respiração comum, geralmente onde o animal tá em homeostase, em equilíbrio, que é a respiração abdominal. E a outra que chama respiração costal. O que difere uma da outra? Tá mais associada à musculatura responsável pela contração e, logicamente, em fluxo de ar, né, e eliminação do ar. Então, a respiração abdominal é a respiração normal, é a respiração mais silenciosa. Quando você tem uma movimentação abdominal do animal, você consegue observar no abdômen do animal uma expansão, depois uma involução. Expansão, depois uma involução, tá. Então, pra quê? Ele vai comprimir e depois, né, a compressão das vísceras, aqui, cavidade torácica, mostrando pro seu coração, pulmão ali. Então, você tem a cavidade abdominal forçando as vísceras, né, pra o quê? Pra expulsão do ar e depois ocorre a contração pra tentar, pra fazer o quê? A contração do, né, que você tem aqui do diafragma, pra fazer o quê? Pra que o ar entre, né, nos pulmões aí, entre no sistema respiratório. E a respiração do tipo costal já é uma respiração mais dificultada. Por quê? Porque a musculatura intercostal, apesar de ser vários grupos musculares aí entre as costelas aqui, ela tem uma menor capacidade de contração, um menor espaço de contração. Então, isso faz com que essa expansão somente intercostal acaba sendo uma expansão menor. Movimenta costelas, mas isso geralmente a gente observa quando o animal, ele não está em perfeita sanidade. O animal, ele tá com algum desconforto, ele tá com alguma situação relacionada à dor, alguma patologia, que são aquelas respirações mais curtas. Porque quando você tem, por exemplo, o animal, ele tá com problema gastrointestinal. Seja um equíno, por exemplo, com cólica, um bovino com alguma situação, com algum problema gastroentérico, com uma infecção, seja, né, alguma infestação parasitária, por exemplo, vai fazer com o quê? Aquela compressão que se dá, até voltar aqui na outra, aquela compressão que se dá das vísceras, pela contração do diafragma, né, fazendo a expansão da cavidade torácica, ela vai comprimir as vísceras abdominais. Então, essas vísceras abdominais, por ter alguma lesão, elas podem gerar um mecanismo de dor. E o animal, com a respiração abdominal, ele não consegue comprimir. Por quê? A dor é um impedimento pra essa expansão torácica. Que, veja uma situação, você tem toda a capa do animal, então você tem a expansão torácica, vai comprimir a cavidade abdominal. Você tem a expansão abdominal, vai comprimir a cavidade torácica. Então, eles têm os limites, né, então quanto maior a expansão da cavidade torácica, pra entrada de ar, pro influxo de ar, você vai ter compressão da cavidade abdominal. Então, numa situação de dor, por exemplo, você vai ter uma limitação, essa dor vai limitar a expansão. E quem vai trabalhar mais? O diafragma ou a musculatura intercostal? A musculatura intercostal. Então, vai ter aquela respiração rápida e pequena, né, o ciclo respiratório vai ser muito mais rápido, muito mais frequente. E isso geralmente está associado em dor. Fora, também que isso há uma hipoventilação, você tem pouca entrada de ar no organismo animal, consequentemente poucas trocas gasosas, né, que seria isso, ou uma troca gasosa insuficiente, que é isso que se dá o nome da hipoventilação. Tá bom? Você tem ainda baseada na questão do repouso, no exercício, né, então no repouso, a expiração, expiração é pouco, é esforço, ou quase nenhum, somente a movimentação aí simétrica, contração e relaxamento da musculatura abdominal intercostal, e no exercício aí exige maior esforço, né, por quê? Porque além do movimento muscular, da demanda maior por oxigênio, essa troca gasosa acaba sendo muito mais rápida, você tem aí o esforço, necessita uma entrada maior de ar para que ocorra uma maior troca gasosa, então esse influxo maior de ar necessário para o organismo faz com que você tenha, que o organismo animal exige o maior esforço, tanto na inspiração, como também na expiração. Tá? Então quando a gente vê esse padrão respiratório, aumenta ou diminui, seja em consequência da dor, seja em consequência do exercício ou não, ou seja em repouso, no caso ele tem uma respiração mais, um padrão maior abdominal do que costal, você tem diferentes frequências respiratórias, né, então a frequência respiratória, como eu adiantei para vocês em slides anteriores, se deve ao número de ciclos ou respirações por minuto, tá? Então é sim um indicador de saúde, né, se o animal ele está numa situação confortável ou não, então quando a frequência respiratória está muito alta e esse animal está em repouso, opa, aí tem algum problema, né, mas logicamente quando esse animal está em exercício, a frequência respiratória está elevada, ele vai estar, geralmente o que? É, ele é proporcional ao esforço físico também, tá? Então aí o que varia, né, tamanho corporal, a idade também, o animal mais jovem, ele tem uma frequência respiratória maior comparado ao animal mais idoso, tá? Animais menores quanto maiores também, né, eu vou falando tamanho corporal, se ele está em exercício, o grau de excitação desses animais também, né, frente a algum estímulo, algum predador, isso também interfere, né, então a questão da adrenalina que sobe, isso aumenta, vai ativar a circulação maior, vai ativar também o sistema respiratório, a gente vai falar depois de mecanismos que vão fazer essa, essa, esse controle, tá? O sistema cardiorrespiratório, a temperatura ambiente também, vale lembrando que para os grandes mamíferos, a respiração, ela é uma troca, é uma forma de homeostase, uma forma de controle da temperatura corporal, então você tem animais que fazem isso por meio, abertura em boca, a gente vê muito, por exemplo, saindo da parte de um animal de produção, mas você vê, por exemplo, cães, né, que ficam ali, colocam a língua para fora e ficam aquela respiração ofegante, rápida é o quê? Ele está tentando perder calor, ele está tentando o quê? Controlar a temperatura corporal, ou seja, um esforço que aumentou muito a temperatura corporal, por meio da evaporação, ali a troca, né, de calor entre ali da evaporação da saliva, e a troca com relação à temperatura do ar atmosférico, ele vai diminuir essa temperatura, tá? Questões também como preenhez, né, o enchimento do trato digestório, digestivo, não sei se acharem melhor, também, que eu falei para vocês, que tem aquela relação que determina a compressão maior da cavidade torácica, né, então, preenhez, dependendo do desenvolvimento, essa contração do diafragma, a expansão do trato torácico, da cavidade torácica, acaba sendo mais limitada, então, isso faz com que você tenha uma respiração, para compensar essa falta de dilatação, de expansão da cavidade torácica, você tende a ter uma maior frequência respiratória, né, para compensar o ar que não entropou, ou que não entraria, ou que seria bastante, numa situação normal, por essa dificuldade de distância, de aumenta a cavidade torácica, ele tem que repetir mais vezes, para compensar mesmo a quantidade de ar que entraria, numa situação normal, tá? Ou seja, o estado fisiológico geral do animal, tá? Então, aí, para a gente começar a entender, você já vira essa parte mais mecânica, né, da respiração, a gente tem que entender agora, o que que faz o ar entrar, né, Então, o ar, ele entra, não necessariamente pela movimentação direta da musculatura, a movimentação aérea, né, da entrada e saída de ar, ela se dá indiretamente por essas contrações musculares, por meio de pressões negativas, né, Então, esse aumento e redução do volume torácico vai determinar o que? Diferentes gradientes de pressão, tá? Que vai variar de acordo com o seu estágio, né, aí, seja a pressão que está dentro do pulmão diferente da pressão atmosférica, essa diferença, essa pressão negativa, vai determinar a entrada de ar, tá? Então, sempre tem que haver com a pressão negativa, então a pressão que está dentro do pulmão, ela tem sempre que ser menor comparada à pressão atmosférica, pra quê? Pra criar um gradiente negativo e esse ar poder entrar no pulmão, tá? Entrar aí nos pulmões e via respiratória, então essa pressão que é mensurada nos pulmões e as vias pulmonares, que são vias pulmonares, bronquios, bronquíolos e alvéolos, que estão ali dentro, tá? Do pulmão, que estão dentro do órgão do pulmão, ela tem que ser menor que a pressão atmosférica, tá? Então essa razão, pressão intrapulmonar e pressão atmosférica, é que determina a movimentação aérea. Então, pra entrada de ar, pro influxo, na inspiração, a pressão pulmonar, ela tem que ser menor que a pressão atmosférica, tá? Tem que ser, lembra, negativo, entra, positivo, sai, e pra saída, a pressão pulmonar é maior que a pressão atmosférica. Então, quando você tem os pulmões repletos de ar, com a expansão da cavidade torácica, a pressão, ou ela se igualou à pressão atmosférica, ou ela tá maior, né? Ao ponto do que? Desse ar, ela tem uma pressão maior aí do pulmão contra a parede torácica, e o relaxamento da musculatura faz com que você expulse o ar, tá? Então sempre com isso. Aí a gente vai pra uma outra situação, digamos assim, a gente tá indo pro macro, pra ir pra parte mais micro do sistema respiratório. Então lá dentro, com o ar entrando na traqueia, dividindo em bronquios, indo pros bronquilos, até chegar no local onde você tem ali, a troca gasosa, que são nos alvéolos, essa pressão tem que ser cada vez menor. Só que nada adianta esse gradiente de pressão, se a pressão entre a parede torácica, e também o pulmão, ela não tiver negativo, tá? Então é preciso que a pressão intrapleural, ou seja, que tá entre o pulmão e a pressão torácica, seja até menor ainda que a pressão intrapulmonar. Tá? Frequentemente é mais fácil vocês observarem isso, se vocês pegarem, digitem aí no Google, no YouTube, seja, ou vocês já fizeram essa experiência em um colégio, tá? Minha filha de 5 anos, já ela vai fazer isso daí. É de você recortar uma garrafa PET, prengar uma bexiga embaixo, colocar na boca dessa garrafa PET e a outra em cima. E quando você puxa essa garrafa PET, ela tá simulando embaixo dela, né, o elástico ali com o elástico, tudo mais, e essa bexiga embaixo, você tá simulando como se fosse o diafrague. E quando você puxa, enche aquele balão que tá dentro da garrafa. Né, e quando você aperta contra esse balão, ele murcha, ele solta o ar. Então isso é realmente aí uma forma pra gente ser um, né, um modelinho bastante legal e fácil de ser feito pra vocês entenderem essas diferenças de pressões, tá? Então a pressão intrapleural tem que ser menor que a pressão intrapulmonar, que é menor que a pressão atmosférica pra ocorrer a entrada de ar. Tá? Então não tá aqui colocado, mas você põe aqui que a pressão intrapleural tem que ser também menor que a pressão atmosférica pra entrada de ar. E quando essa pressão ela é maior intrapleural e maior que a pressão intrapulmonar e maior que a pressão atmosférica vai ocorrer a saída do ar. Tá? Então isso tem essa diferença de graus respiratórios. Então lembre-se, pra entrada em fluxo de ar a pressão tem que ser mais negativa, tá, do micro do micro pro macro e pra saída ela tem que ser mais positiva de dentro pra fora. Tá bom? Bom, e o que se dá essa elasticidade, ou melhor dizendo distensibilidade dos pulmões? Tá? Os pulmões ele é um órgão bastante elástico, né, tem uma complacência pulmonar que a gente vai falar já já disso, né, um músculo mole, tá, assim, bem maleável e que ela tem um grau de elasticidade, tá? Então essa distensibilidade dos pulmões tá muito associada ao volume, né, essa pressão de entrada e saída de ar. Então quanto maior a pressão, né, que você tenha dentro do pulmão, ou seja, ela tá positiva, menos volume ela vai ter ali pra acomodar, tá? Então isso acaba sendo influenciado muito por inflamações, por problemas. Então quando você tem, por exemplo, né, a gente tá numa fase bem complicada passando por esse problema aí dessa doença, da covid-19 e um dos problemas que se dá é o quê? Que a pessoa ela não consegue respirar, né, enfim, eu vou pegar esse exemplo pelo momento que a gente tá vivendo. Então por que que ela não consegue respirar? Por que que ela tá tendo uma dificuldade que a respiração, a frequência respiratória fica muito avançada? Por que há locais no pulmão onde houve infecção e uma lesão causada pelo próprio sistema imune da pessoa em combatendo o vírus que tá ali alojado também em regiões do pulmão faz com que aquela região ela fique inflamada e quando ela inflama ela perde a capacidade de locais de troca gasosa, tá? Então ela vai perder, ela vai ser, né, vai ter um edema, vai ter um inchaço naquela região em decorrência dessa inflamação, vai perder essa camada que determina a elasticidade, que é como se fosse um líquido, uma membrana que cobre ali as áreas, né, do pulmão, essas células e tudo mais que é o surfactante e vai determinar muitas vezes um grau de fibrose que é um processo de cicatrização que vai manter rígido. Então o pulmão ele perde a capacidade de elasticidade, de se distensir, né, de se aumentar de tamanho e consequentemente ela vai perder essa complacência, ele vai perder essa complacência, tá? Então só pra vocês terem uma ideia, isso aqui é um corte histológico de pulmão e o que nós vemos aqui? Aqui você vê são as áreas de alvéolos pulmonares, como eu sei o que são os alvéolos pulmonares? São as regiões onde você tem a microcirculação, tá? São os capilares aí sanguíneos envolvido o pulmão, onde são essas regiões aqui que estão em vermelho, né, que é o tecido pulmonar e essas regiões em branco são os espaços em vazio, ou seja, é onde você tem ar aqui, tá? Então você tem o ar aqui e toda parte dessa daqui em contato com essas áreas de vazio, essas áreas brancas aqui, são áreas de troca gasosa. Agora, num pulmão que tá inflamado, olha como é que fica as áreas de vazio. Ficam menores, então você perde a área de troca gasosa, tá? Então isso acaba dificultando e consequentemente como que vai ser o processo, o ciclo respiratório desse animal aqui que tem esse problema. Ele vai ser muito mais rápido pra tentar compensar essa falta de espaço e troca gasosa pra que ocorra com a troca gasosa. Consequentemente a frequência respiratória vai estar elevada, como também eu falei que é dependente do sistema respiratório circulatório e a frequência cardíaca também, tá? Então aqui pra vocês verem inflamações, né? Aqui já estão seis de células inflamatórias aí, tá? Células de resposta imune, principalmente mastócitos, aí que estão envolvidos na inflamação. Bom, e as áreas aqui que podem terminar aí o edema, o inchaço aí, esses problemas que vão dificultar a troca gasosa. Ok? Com relação agora, pessoal, a gente indo pra parte mais micro, há um custo metabólico, né? Pra essa, pra toda essa movimentação, pra forro, essa troca gasosa, né? Então você vai precisar, você corre aí pra fazer a respiração, o movimento respiratório que a gente já falou, esse mecanismo da respiração, e você precisa ter a contração muscular, né? Do diafragma, músculo intercostais, pra expansão, e também depois o relaxamento dos pulmões. Bom? Então você tem agindo aí ao mesmo tempo forças contra esse movimento. Então você tem a capacidade de elasticidade, né? Essa tensão superficial do pulmão, que vai chegar a um limite e não vai permitir maior entrada de ar, um maior aporte sanguíneo também. Você tem forças inelásticas, por exemplo, o próprio tecido, o próprio contato do pulmão com a parede torácica, é um impedimento pra que ele aumente mais, né? Pra que ele consiga receber mais ar ali, ou consiga ter um influxo maior. A resistência da via aérea, né? Sempre lembrando que a traqueia, você tem aí uma luz, né? Um diâmetro maior, quando vai pra bronquíolo, você já vai diminuindo o diâmetro, pra bronquíolo, você diminui o diâmetro, pra bronquíolo mais ainda, pra chegar em alvéolo com algo microscópico, né? Então você vai vendo que vai diminuindo essa resistência, vai aumentando a resistência da via aérea e diminuindo o movimento, né? Então essas inflamações que eu mostrei pra vocês, elas só vão dificultar. Então o custo metabólico no animal que tá com dificuldade respiratória, ela é muito mais elevada comparado ao animal que tá sadio, que tá em equilíbrio. Tá bom? E pra gente entender um pouquinho mais desse custo metabólico, como eu falei pra vocês, a gente tem somente uma única região de todo o sistema respiratório que faz a troca gasosa, né? Então o que são quem? Que são os alvéolos, são regiões de alvéolos pulmonares, a gente vai mostrar mais pra frente. As demais regiões, elas vão ter uma função simplesmente do quê? De guiar esse ar até chegar nos alvéolos pulmonares. Então se a gente for ver esses locais como realmente tem a ver com a função do sistema respiratório que é a troca gasosa, esses espaços eles são chamados de espaços mortos, né? Ou espaço morto respiratório, né? Que é morto porque ali não tem atividade celular, porque ali não serve pra nada. Não. Não vai servir pra o quê? Pra troca gasosa. Então você tem um espaço morto, né? Quando a gente fala de forma fisiológica, né? Onde não há difusão de gases, então que são narinas, cavidade nasal, faringe, laringe, atraqueias, bronquios e bronquilos, eles são chamados de espaço morto anatômico. A anatomia deles, a própria estrutura, né? A arquitetura do tessidual e desses locais não permitem a troca gasosa. Não há difusão de gases, não há uma passagem. Não é porque a gente, né? Para os animais ter uma narina rosa com vários vasos sanguíneos que a troca gasosa já ocorra nas narinas. Não vai acontecer isso. Você precisa ter uma interação, hein? Pressão hidrostática, vão vindo aí do sistema circulatório, pressão osmótica, gradiente de gases aí tanto no sistema circulatório quanto no respiratório, o gradiente de pressão, né? Que a gente falou para influxo e entrada de ar e saída de ar. Então, tudo isso depende. Então, para essas regiões onde não há difusão de gases, tá? Mas que é pela sua característica anatômica e que não tem a função de troca gasosa, né? Específica aí do transparatório, esses locais eles são chamados, né? Todo volume de ar que estão nesses locais ele é um volume do espaço morto anatômico. Agora, quando você tem nos casos, eu mostrei as fotos lá de uma inflamação, de uma degeneração em locais que há realmente, que são locais que podem ter trocas gasosas, aí nós temos um espaço morto fisiológico. Por quê? Pela fisiologia daquele local que seria os alvéolos, você necessitaria, teria troca gasosa, mas por uma algo atípico, patológico, que tornam eles sem função ou afuncionais, eles já fazem parte do espaço morto fisiológico, tá? Isso aqui é mais por curiosidade pra vocês. Então, por exemplo, falha da quantidade de sangue chegando lá naquele capilar, naquela microcirculação, tá? Algum dano tecido, algo que eu falei pra vocês são exemplos disso. Tudo bem? Bom, pessoal, vamos passar agora pro segundo ponto da aula que a gente vai falar realmente de ventilação pulmonar, tá? Ventilação, aqui coloquei a... Perdão, eu entro, tá? Ventilação, ela é um intercâmbio gasoso, nas vias aéreas e nos alvéolos com ar atmosférico pra quê? Pra repor oxigênio e remover o gás carbônico. Então, olha a palavrinha-chave que eu coloquei aqui pra vocês. Intercâmbio gasoso. Não há captação do oxigênio do sistema respiratório pro circulatório se não houver o quê? A remoção do dióxido de carbono do circulatório pro respiratório. Você tem que houver troca gasosa. Não é somente em fluxo de oxigênio ou saída de dióxido de carbono, tá? Você precisa ter essa troca. Então, pra isso ocorrer, você tem o processo de ventilação, que é esse intercâmbio, tá? Então, aí tem algumas classificações com relação de visões desse tipo de ventilação, que é bem interessante vocês saberem. A ventilação total, a sigla IVT, o que é? É o ar movimentado pra dentro e fora dos alvéolos por um determinado tempo. Independente se esse ar tem mais oxigênio ou dióxido de carbono. O quanto de ar entrou e saiu dos alvéolos, né? Ou seja, o ar que passou por toda a traqueia, bronquio, bronquíola, até chegar ao alvéolo. Fora a cavidade nasal, o bucal, por aí em diante. Tá? A ventilação do espaço morto. Lembra que eu falei pra vocês o espaço morto nos slides anteriores? É o volume do ar que não participa desse intercâmbio de oxigênio e CO2. é o que tá onde? Narinas, né? Use essa figurinha aqui em cima pra se localizarem. Aqui tá na narina, né? Cavidade nasal, laringe, laringe, traqueia, bronquios e bronquíolos. Tá? Então não tem ventilação do espaço morto. A dos alvéolos é ventilação total. Tá? E a ventilação alvéolar? É justamente o volume do ar que vai participar desse intercâmbio. Então a ventilação alvéolar a gente tem que, pra você ter realmente o ar que participou dessa troca gasosa, é o ar o quê? Que você tem que excluir a ventilação do espaço morto. Tá? Por quê? Porque aquele ar não vai participar da troca gasosa. Ele tem que chegar no alvéolo pra ele participar. Então o volume alvéolar ele não é a mesma coisa que a ventilação total. Então quando falaram a ventilação pulmonar, qual a ventilação pulmonar? A gente tem a ventilação total de espaço morto e a alvéolar. Qual que é mais que realmente é funcional? A ventilação alvéolar. Tá? E aí baseado nessa qualidade do ar que entra e sai pela expansão torácica que a gente já viu o mecanismo da respiração, a gente tem diferentes tipos de ventilação baseado aí na pressão alvéolar. Tá? Então você tem a ventilação normal que é onde a pressão é mantida, a pressão negativa lá, lembra que eu falei intrapulmonar, intrapleural, diferença da pressão atmosférica, ela é mantida sempre negativa pra entrada, positiva pra saída, ou seja, aquela norma ou ventilação que tá atendendo a necessidade metabólica. Tá, gente? Não confundam isso. Norma ou ventilação não significa uma ventilação normal que o animal tá em repouso só. Não. Eu posso ter, né? O animal pode ter uma norma ou ventilação se ele tá em exercício. Equínos, vamos pegar principalmente equínos. Se ele tá num trote, se ele tá num galope, se ele tá participando de uma prova equestre, ele tá exigindo ao máximo a ventilação. Mas se é, tá atendendo a necessidade metabólica daquele indivíduo naquele momento, né, ele tá numa norma ou ventilação, tá, pra aquela situação mantendo a pressão adequada. Hiperventilação. Aí quando você tem uma ventilação, o violar, ela tá normal, tá, a pressão, ela é mantida, só que aí é um exagero a necessidade metabólica. Aí geralmente você tem o quê? Um animal que ele não tá adaptado àquele esforço físico, onde o animal ele vai entrar em hiperventilação ao ponto do quê? De suprir a falta de oxigênio no organismo. Tá? Então ele vai hiperventilar, ele vai aumentar, a frequência pode ser maior, o influxo de ar pode ser maior, a pressão é mantida pra correr essa troca. Tá? E a hipoventilação? É quando você tem uma ventilação o violar diminuída. É quando você tem pouca, né, pode ser por falha, você tem pressão negativa ali, ou que não atende a necessidade metabólica. Então às vezes você tem, por exemplo, animais que chegam à exaustão, né, chega por força, seja o que acontece, o animal ele chega até entrar, até desmaiar, até cair por falta de oxigenação. Ele tá o quê? Hipoventilação. É aí que você precisa ter uma respiração normalizada, seja de forma mecânica, assistida, mesma coisa. Tá? Tudo bem? Então, em caso de aqui, por exemplo, as doses metabólicas você tem um aumento, uma concentração muito grande aí de íons H+, no organismo, principalmente na circulação sanguínea, que isso vai determinar o quê? É um reflexo de maior concentração de CO2 no organismo. Tá? Pela questão dos íons metabólicos que a gente vai ver depois de equilíbrio eletrolítico aí no sistema circulatório. Vocês viram, inclusive, isso. Tá? Bom, a gente entra agora num ponto que é a relação de ventilação e perfusão. Então, esse daqui, pessoal, é muito importante para vocês prestem atenção e tentem fazer a correlação com o sistema circulatório que foi visto na semana passada. Tá? Como eu adiantei para vocês no começo da aula, você não tem ventilação separada de perfusão. Você não tem sistema respiratório funcionando adequadamente se você não tiver sistema circulatório funcionando adequadamente. Então, a pressão de oxigênio e CO2 no sangue é que vai determinar a ventilação alveolar. É o que vai determinar o volume sanguíneo chegando naquele alvéolo ali para ocorrer a troca gasosa. Se você tiver baixa pressão de oxigênio ou alta pressão de CO2, você tem aí o quê? Um desequilíbrio. E com isso, você vai ocorrer aí uma falha nessa troca gasosa. Então, a pressão de oxigênio seja ela está aumentada ou diminuída tanto de CO2. Ela que vai determinar a ventilação alveolar e a gente vai falar a partir de agora para vocês. Tá bom? Se o animal ele tiver hipoventilado ou sem ventilação, mas o sistema circulatório funciona adequadamente, ele vai absorver o CO2? Vai fazer a troca? Vai fazer um intercâmbio de gases que é a ventilação? Não. Não vai ocorrer difusão. Tá? E se ele tiver ventilação, mas ele tiver um problema cardiovascular, cardio circulatório que ele não consegue ter a perfusão sanguínea adequada nos alvéolos, vai ocorrer a troca gasosa? Não. Ele vai ter pressão de oxigênio e CO2 num único local, que é no sistema respiratório. Não vai ter essa de gradiente osmótico de CO2 e oxigênio já que ele não tem no circulatório. Então, difusão não ocorre, pessoal, independente dos usos. Então, o que precisa ter aqui? Precisa ter a ventilação adequada e a perfusão para que ocorra a difusão de gases. Tá? É preciso estar em equilíbrio. Tá bom? Então, para a gente ver essa relação ventilação-perfusão, ventilação-V, perfusão, a letra Q aí para a gente ver. Então, quando você tem aqui uma ventilação alveolar, tá? É uma baixa, né? Com relação à perfusão, significa o quê? Que você tem baixo oxigênio, e alta concentração de CO2 no capilar, no sistema circulatório. Quando você tem uma razão, né? Uma relação ventilação e perfusão alta, você tem o quê? Uma concentração maior de oxigênio e baixa de CO2 no capilar. Ela inverte. Tá? E quando é algo normal é quando você tem o quê? A saturação normal em níveis de equilíbrio tanto de CO2, de oxigênio, como também para dióxido de carbono. Dióxido de oxigênio. Tá? Dióxido de oxigênio. Perdão. De gás carbônico aí. Tudo bem? Então essa relação ela tem que estar em harmonia. Tá? Tanto a ventilação como também o volume sanguíneo ali levando os oxigênio e CO2 de forma adequada em equilíbrio. Tá bom? E como que se dá a difusão de oxigênio ou difusão de CO2? Tá? Já tá entrando já pra parte final da aula aí. A movimentação de gases, pessoal, ela só ocorre quando você tiver diferença de pressões de um ambiente pro outro. De um local pro outro. Ou seja, é preciso criar um gradiente de pressão desses gases. Então, esse gradiente de pressão de gases só é obtido quando você tem dois ambientes com pressões diferentes. Então, dentro do alvéolo que é o sistema respiratório e a circulação sanguínea que é o sistema circulatório. Tá? Então, entendendo agora por que que uma coisa não acontece sem a outra? Então, a circulação, né? Digamos aqui é um esquema aqui pra vocês verem. Aqui a gente tem um capilar, tá? Sanguíneo aqui, aqui é um sangue vermelhinho, aqui tudo mais, e esse espaço fora aqui é o alvéolo pulmonar. Ou seja, espaço invasio, não tem nada ali. Mas o que que você tem entre um e outro? Você vai ter membrana fitoplasmática do endotélio capilar aqui. Tá? Lembra que vocês viram microcirculação na aula passada. E aqui você vai ter o que? Pela entrada de oxigênio. O animal tá inspirando aqui. O que que tá entrando no alvéolo? O ar. E nesse ar, uma concentração maior de oxigênio. O que que vai acontecer aqui? Como é que tá chegando esse capilar aqui, esse sangue no pulmão? Ele tá chegando com baixa ou alta concentração de oxigênio? baixa concentração de oxigênio, já que ele tá retornando. A maior parte do oxigênio foi utilizada no organismo animal. Então o que que vai acontecer com esse gradiente que aqui tem pouco? Vai equilibrar. Então esse oxigênio aqui, externo, que tem alta concentração no alvéolo, ele vai migrar pra dentro do capilar pra manter o que? O equilíbrio entre as duas partes. Né? Isso se dá o que? O gradiente de pressão que foi obrigado. Se tivesse a mesma quantidade de oxigênio aqui, estaria tendo movimentação de gases? Não. Né? Então aí você tem um influxo de oxigênio do sistema circulatório pro sistema respiratório pro sistema circulatório. Tá bom? E essa pressão alveolar com a pressão capilar, ela tem essa alta relação. Então à medida que vai passando, vai pegando mais oxigênio, vai aumentando. Vai aumentando oxigênio ao ponto do que? Opa, já saturou bastante aqui o oxigênio nesse capilar. O que vai acontecer agora? Esse capilar, ele não vai ocorrer mais troca gasosa, geralmente já percorreu toda a extensão ali por parte do alvéolo, e que vai voltar agora formando pra circulação pra voltar lá pro coração, né? No átomo direito, pra cair no ventrículo esquerdo e esse sangue agora altamente oxigenado vai ser enviado pra circulação sistêmica. Tá? E agora, né? Digamos agora que a pessoa já foi enviada pra circulação sistêmica, ou seja, onde você tem maior concentração de oxigênio agora? No capilar. Tá? Então movimentação de gases ela vai se dar o que agora? De forma contrária ao que nós vimos lá no pulmão. Então agora no capilar pro tecido. Então aqui, o que a gente tem aqui? Baixa concentração de oxigênio. Então você tem movimentação contrária pra igualar entre os dois gradientes. Pra você ter o gradiente de pressão de oxigênio aqui, ó. Aqui a pressão é muito maior do que aqui. Então pra igualar, esse oxigênio ele vai ser, ele vai sair, né? Do capilar em direção aos tecidos, consequentemente pra células aí, pra entrada, pro meio da respiração celular. Tudo bem? É a mesma questão que a gente já falou. Então essa intensidade do fluxo sanguíneo é outro ponto que tá correlacionado com por quê? Quanto maior o fluxo é mais sangue chegando. É maior a pressão de oxigênio naquele local. Então o que que isso vai acontecer? Quanto maior a pressão de oxigênio e aqui menos? Maior a difusão, né? Então ó, vai captando, captando, captando ao ponto de acabar. Tá? De igualar ou vai captando mais. Então a pressão hidrostática ele exerce um fator importantíssimo nessa captação cada vez mais crescente de oxigênio do alvéolo pro capilar. Tá? Então aumentando o fluxo maior essa captação. Certo? Vai determinar também, vai interferir muito a intensidade do metabolismo tessidual. Então quanto maior o metabolismo, por exemplo, musculatura, ele vai ter menor menos oxigênio nele. Ele vai estar usando muito esse oxigênio. Então ele vai necessitar mais ainda de oxigênio. Então isso vai aumentar ainda a difusão. Então o capilar tem bastante oxigênio. Esse tecido, ele tem pouco aqui, foi um errinho, tá pessoal? Não é alvéolo não, é tecido aqui. Então o tecido ele vai ligar, ele vai captar, aumentar essa difusão aí pra ter a oxigenação adequada desse tecido. Tá bom? E a difusão de CO2? É a mesma coisa, pessoal. Tá? Só muda a pressão, que agora é a pressão de CO2. Então quanto maior o metabolismo celular, agora a gente faz o caminho inverso. Então teve a respiração celular, o uso do oxigênio, o que que resulta? CO2. Então você tem um acúmulo muito grande de CO2 no tecido. E como é que tá chegando o sangue ali do capilar? Aquele tecido chegando, né? Ou seja, o sistema arterial que a gente tá falando aqui na circulação sistêmica. Chegando o quê? Com baixa concentração de CO2, né? Então essa mais concentração fora do que dentro faz com que estabeleça um equilíbrio. E esse CO2, ele vai igualar. Ah, professor, mas como que retira todo esse CO2 aqui? Com o aumento do fluxo sanguíneo. Com o aumento do fluxo sanguíneo, você tem o aumento da pressão hidrostática e cada vez mais a captação de CO2 pelo capilar vindo desse CO2 dos tecidos. Tá bom? Chegou lá no capilar, né? O capilar lá mais chegou, voltou pra circulação, lá numa circulação venosa, chegou lá no átrio direito, passou pro ventrículo direito e aí pela artéria pulmonar chegou lá no pulmão, tá? Chegou no pulmão, foi dividindo lá em artérias arteríolas, chegou lá nos capilares em contato com o alvéolo. Como é que tá aqui de CO2? Tá muito grande, né? Uma alta concentração de CO2. Então o alvéolo, ele vai ter o que mais? Não é em expiração. Ela vai ter mais oxigênio. Então a pressão de CO2 no alvéolo vai estar menor. Então aí faz com que o CO2 seja liberado pro alvéolo e aí ocorra a expiração, você vai ter eliminação. Só que ao mesmo tempo que tá saindo a liberação de CO2, tá entrando quem aqui? O oxigênio. Tá? Então também o fluxo sanguíneo aí vai ter essa correlação também, né? Chegou com muito CO2, o fluxo sanguíneo vai passando por ele e vai diminuindo em contato com a diferença gradiente, né? De pressão aqui e vai perdendo a ponto de diminuir e aqui ocorre o contrário que a gente já viu de oxigênio. Tá? Tudo bem, pessoal? Visto isso, como ocorrem essas trocas gasosas? Agora a gente precisa saber uma coisa que a gente já falou no sistema circulatório, já falou na primeira semana que são as células sanguíneas. Como que transporta o oxigênio? Como ele cai na circulação sanguínea e da circulação sanguínea é transportado até outros locais de diferentes órgãos, sistemas e órgãos aí, tecidos e células do organismo? Qual é o meio de transporte desse oxigênio, né? O oxigênio pode ser dissolvido no plasma sanguíneo ou combinado com a hemoglobina lá dos eritrócitos. A hemoglobina, a maior parte é ligada. Então no plasma você tem pouquíssimo oxigênio, em torno aí de 1,5% do oxigênio coletado, captado, e a maior parte está na hemoglobina. Então para suprir, digamos assim, o efeito da hemoglobina era necessário que você tivesse quase 66 vezes o volume de sangue circulando no organismo para poder compensar essa ligação com a hemoglobina. Então logicamente que o foco maior ela se dá na hemoglobina aqui. É a principal forma de transporte de oxigênio. Tá bom? A hemoglobina, pessoal, voltando um pouquinho das aulas de células sanguíneas, a gente falou do sangue, a importância de células sanguíneas, é o que dá pigmento ao sangue. Então quando você tem hemoglobina no sangue bastante vermelho, por mim vocês já ouviram falar disso, significa o que? É o sangue oxigenado, que tem maior concentração de oxigênio. Isso é correto. Por quê? Porque quando a hemoglobina se liga, o oxigênio está ligado à hemoglobina, você tem aí uma maior vermelhidão, você tem a ativação dessa pigmentação e com isso você tem um vermelho mais vivo. Quando você tem essa hemoglobina, ela não está ligada ao oxigênio, ela fica de uma característica mais cianótica, mais azulada, rocheada, por não ter essa ligação. A hemoglobina ela consige praticamente em uma estrutura de dois componentes, o radical M, que é composto por ferro e é que vai dar o pigmento da coloração do sangue. Esse pigmento resulta quando está ligado ao oxigênio, mais vermelho, quando não está ligado ao oxigênio, menos vermelho, mais cianótico, mais azulado para o rocheado. O M é justamente onde você tem a ligação do oxigênio com a hemoglobina e é uma ligação reversível, claro, porque se uma vez captado ele não se desligar, como que ele vai mandar o oxigênio se difundir, indo para os tecidos e tudo mais. E por último, você tem a radical globina, que é uma cadeia de proteína e polipeptídeo que tem uma ligação irreversível com o M. Então essa parte da globina, que seria a parte da globina, ela não tem ligação com o oxigênio, ela só está em uma ligação irreversível com esse radical M que se liga, esse sim, ao oxigênio. Quais são os efeitos da hemoglobina além do transporte de oxigênio? Ele faz o tamponamento oxidativo nos tecidos, o que significa isso? Ele vai estabilizar o oxigênio nos tecidos. Então dependendo do gradiente osmótico que se tenha com a pressão de oxigênio nos tecidos, ele vai fazer essa estabilização também. É o que vai determinar a pressão de oxigênio nos tecidos e a pressão de oxigênio no capilar. Quando você tem essa disparidade entre essas pressões do tecido e do capilar, a mesma coisa do alvéolo e do capilar, é que aí você tem a ligação ou desligamento do oxigênio na hemoglobina. Serve também para ocorrer a manutenção da pressão de oxigênio tessidual. Então quando você tem baixa pressão de oxigênio e aí vem o fator, muitos de vocês já viram, por exemplo, a gente comumente escuta falar sobre esse assunto em partidas de futebol quando é jogada na altitude. Então o clube brasileiro vai lá jogar lá na Bolívia. Ah, não aguentam correr muito. Por quê? Porque o ar é mais rarefeito, ou seja, tem baixa pressão de oxigênio lá. Então menos oxigênio. Então consequente um organismo acostumado a uma concentração maior de oxigênio com um nível do mar ou mais baixo ele vai exigir mais do organismo porque ele não vai ter oxigênio. E como que ele vai adquirir, ele vai compensar todo aquele esforço físico que está acostumado com alto grau concentração de oxigênio? Não vai conseguir. Então a pressão de oxigênio no organismo vai estar mais baixo. Em menor atitude a pressão de oxigênio vai ser muito maior. Porque aí você vai ter mais oxigênio disponível no ambiente. E com relação ao oxigênio no plasma pessoal é praticamente insignificante. Então você não tem os organismos de maior atividade você tem muito baixo podendo chegar a 0,15 a caso 100 ml mililitros de sangue. Varia aí a pressão alveolar de oxigênio a pressão capilar mas é algo que não tem tanta não é tão significativa especialmente animais de produção. Tá pessoal? Então por isso que eu não passar muito desse ponto. Tá bom? Então resumindo essa questão do transporte de oxigênio de CO2 tá? O oxigênio ele tá associado à hemoglobina e o CO2 ele é sim maior parte dissolvido no plasma. Então você tem dois contrapontos aí, né? O radical M ele só vai se ligar ao oxigênio e o CO2 não se liga à hemoglobina tá? Não tem esse grau justamente pra você ter um carbono associado ali. Tá? Mas isso não é um único ponto. Eu vou falar já já pra você da questão do monóxido de carbono que é o gás no caso tóxico e aí sim tem capacidade de se ligar à hemoglobina. Tá? Mas o CO2 ele é transportado dissolvido no plasma. Tá? Uma boa parte muito mais aí comparado do que a hemoglobina. Então você tem 7%. E a maior parte do CO2 ele vem sob forma de íon bicarbonato também e bicarbonato também diluído no plasma. Então aí é o CO2 ligado mais aos eritróxicos que vai estar associado aos íons bicarbonato. Tá? Então o bicarbonato é logicamente sozinho toda essa estrutura ele não consegue passar pelo endotélio vascular ser liberado dos alvéolos. Então aí que entra uma enzima chamada anidrase carbônica que vai pegar esse ácido carbônico e vai dissociar o bicarbonato com íons H+. E esse bicarbonato ele vai ser diluído e vai estar presente ali no plasma. Tá? Vai estar presente ali no plasma e esse íons H ele vai ser mantido no sangue. E o que vai acontecer esse íon H? Ele vai ser editado pela hemoglobina. Tá? Fazendo parte da questão da hemoglobina. Então se a gente for pegar íons bicarbonato ele vai estar em torno de 70% do CO2 vai estar presente na forma de bicarbonato. Tá bom? Isso tem fator importante no controle dessa saturação de gás que a gente vai falar mais pra frente. Beleza? Então essa reação de hemoglobina e essas proteínas plasmáticas que dá essa carbamina hemoglobina é uma forma de transporte do CO2 que dá em torno de 23% do CO2 transportado pelo sangue. Tá bom? Como que se dá pessoal a regulação? Vou fazer uma pausinha aqui pra gente entrar na última parte da aula aí. Essa regulação da respiração ela vai depender do que o organismo tá exigindo. Se ele tá num esforço muito grande que precisa de maior oxigenação dos tecidos ela vai demandar aumento da frequência respiratória dos ciclos respiratórios. Se já tá em repouso vai normalizar a demanda é menor. Então depende do ambiente depende da atividade depende de tudo isso. se tá em exercício ou repouso por exemplo. Então quando tem pouca alteração nessa pressão tanto de oxigênio como CO2 arterial aí vai dar determinada situação que não vai demandar nenhuma regulação. Nenhum sistema por exemplo nervoso ou endócrino vai agir aí pra poder aumentar a frequência respiratória. Mas geralmente a regulação da respiração ela se dá pelo sistema nervoso. ou seja é um controle nervoso em áreas lá ativas do sistema nervoso central próximo ali de céfalo na ponte encefálica principalmente que tá localizado o centro respiratório. Então o centro respiratório são regiões aí na ponte encefálica que tá presente aí que são bilaterais ela tá um dos dois lados dessa ponte. Então aqui você tem a ligação com o cérebro e aqui você tem ligando aí a medula a medula vertebral. Perdão o garganta tá bem ruinzinho hoje. Então o que que tá o que que a gente tem desse centro? Você tem duas regiões chamadas do bulbo e a região de ponte. Então você tem aqui a região do bulbo e você tem aqui a região de ponte. Eu vou falar mais bem mais superficial desse ponto já que infelizmente a gente não tá tendo fisiologia do sistema nervoso. Mais pra frente eu passo algum material pra vocês pra que possa complementar esse entendimento pra essa aula aqui. Então o primeiro grupo respiratório que é chamado grupos dorsais tá presente do animal então sempre lembrando aqui tá mostrando mais uma foto mais na questão humana pela posição mas você tenta virar tá colocar isso daqui essa figura aqui na horizontal então você tem essa região mais dorsal desse grupo respiratório e aqui a região mais ventral que vai tá pra baixo aí tá a região dorsal ela é importante pra inspiração ela que vai controlar a inspiração então você tem aqui neurônios chegando da via respiratória que vão ativar isso daqui que vão determinar né pelo meio aí da saída do nervo vago glossofaríndio que vão irradiar lá na musculatura e isso faz com que você tenha aumento aumento ou diminuição dependendo das forças de contração tá os potenciais de ação chegando lá na camada muscular tá e o grupo ventral ele é responsável também pela inspiração mas também pela expiração tá então são regiões do sistema nervoso central responsáveis aí pela regulação da respiração por via nervosa tá e aí você tem mais cranialmente em direção aí ao encéfalo você tem aí o centro pneumotáxico tá o centro pneumotáxico nada mais é do que ele vai digamos assim falando grosseiramente ele vai avaliar como é que está a ativação desses dois grupos dorsal e ventral e criar um padrão de respiração é o por meio do centro pneumotáxico que vai determinar por meio da liberação da ativação de neurônios né motores aí no caso determinar a frequência respiratória para estabelecer um padrão respiratório né que seja uma frequência mais alta ou uma frequência mais baixa norma ou ventilação tá para até adequar e o animal ficar adaptado àquela situação tá bom então o controle de toda essa atividade ela se dá basicamente por meio do sistema nervoso e como que dá para controlar né provavelmente vocês já viram falar da situação né de controlar a respiração para ficar mais calmo para ficar mais para o seu organismo voltar ao normal né seja por um esforço muito físico um esforço muito acima da média né então forma de você conseguir controlar a sua respiração né então como você controla a respiração é o sistema nervoso né digamos estar num momento mais calmo ficando mais mais quieto parado né atendendo as necessidades fisiológicas né você vai conseguindo controlar essa indiretamente essa ventilação você não tem como parar praticamente não vou parar de respirar aqui você não vai ninguém consegue parar de respirar por um determinado tempo mais prolongado né ao ponto que depois você tem o mecanismo compensatório daquele ar que você não não ventilou né que você não inspirou e expirou depois vai aumentar essa ventilação para compensar esse fator tá mas também há o controle químico o controle químico nada mais é de uma forma indireta que o organismo detecta para ver qual é a concentração de gases presente na circulação principalmente nas grandes artérias e veias tá então pelo controle químico o objetivo é o que adequar as concentrações de oxigênio CO2 e íons H+, no organismo de que forma que faz isso tem uma sensibilidade muito alta ok quanto maior a variação né de oxigênio por exemplo tem muito oxigênio no organismo o que vai acontecer ele vai regular a respiração para que ocorra essa troca gasosa e estabeleça um padrão normal de O2 e CO2 tem muitos íons H+, opa isso significa maior relação produção de íons bicarbonato tem a ver com maior saturação de CO2 então ele vai aumentar a ventilação para que essa saturação seja adequada tá então lá CO2 alto com íons H+, o que vai acontecer ele vai aumentar a ventilação para que para normalizar para expulsar esse CO2 e entrar oxigênio tá bom então o oxigênio né CO2 e H e o íons H+, eles vão o que ativar zonas sensíveis chamadas de zona quimiosensível tá essas zonas quimiosensíveis elas estão ligadas também na região de bulbo ali do da pom né do encéfalo e vai ativar tá vendo aqui ó o íons H+, é o bicarbonato aqui significa o que tem mais CO2 diluído ali no plasma na água então você tem um contato de circulação sanguínea e essa área aqui essa zona quimiosensível aqui vai interpretar essa estruturação de gases mandando para aqueles grupos respiratórios dorsal e ventral uma resposta opa tem muito CO2 aqui o que vai fazer essa zona vai interpretar e vai mandar os sinais tanto inspiratório para que aumente a ventilação e consiga entrada mais de oxigênio tá então são áreas de alta sensibilidade que são uns pequenos aí sensores distribuídos aí no organismo mas principalmente nessa área aqui do sistema nervoso tá então o íons H+, vai estimular os neurônios vai ter um estímulo primário para que? para que aumente a vai para que aumente essa inspiração né então aqui o íons H+, ele tem um menor efeito né tem uma barreira por conta da barreira hematocefala você tem pouca passagem de íons H+, ali para o local pela questão também de proteção do sistema nervoso tá o CO2 já tem um efeito indireto também então lembra que eu falei do ácido carbônico aqui mas principalmente pela questão do bicarbonato tá então o bicarbonato já é um estímulo direto é uma passagem maior então isso vai fazer com que seja que passe pela barreira hematocefálica que chega ali na zona quimio sensível que vai dar resposta na área do grupo dorsal respiratório para que ocorra uma respiração ou seja o que está detectando aqui o organismo opa tem muito CO2 e se tem muito CO2 tem que aumentar a ventilação como também a circulação no sistema respiratório para que? para que ocorra a troca gasosa e a normalização dessa saturação de CO2 tá aqui mostra a mesma coisa que eu falei para vocês tá bom e aqui por fim a gente tem uma curva né que estabelece aqui o contorno químico que é essa relação de íons H+, e CO2 a pessoa mas e o oxigênio? o oxigênio pessoal ele é algo que ele nunca fica armazenado no organismo o oxigênio que entra ele vai ser utilizado pelas células na respiração celular se isso não for utilizado você não tem vida você tem morte celular né então o oxigênio o aumento muito grande de oxigênio no organismo geralmente você não vai ser o fator que vai relacionar maior inspiração ou menor inspiração tá então aqui a gente tem uma curva onde o controle químico da respiração da regulação da respiração ela se dá justamente por íons H+, e a concentração de CO2 diretamente ou indiretamente por meio de íons bicarbonato tá então aqui só uma relação da ventilação então o aumento da ventilação aqui quando você tem o que? o aumento de pressão de CO2 no organismo então até aqui de 40 né que seria miligrama de hidrogênio que seria a pressão máxima aí isso no organismo humano tá pessoal só pra gente relacionar o que que vai acontecer? aumento da pressão CO2 o que que tá acontecendo junto aí com o bicarbonato? olha o que vai juntando íons H+, como é que fica o pH? vai aumentando também né então o ponto do que? você tem uma ventilação maior pra que essa curva caia o pH também sanguíneo caia e aí você tem uma normo ventilação e homestasia adaptação do organismo daquele animal àquele ambiente tá bom? fico à disposição de qualquer dúvida que vocês tiverem aí pelo meio aí o stipe arroba o fiscar.br e um abraço pessoal até a próxima semana